Pesadelo no Forró O pau vai cair, a folha e o povo dança assim do Mexe, faz a dancinha do Tik Tok Mexe, faz a dança do Tik Tok A galera no vazio, te olhando o celular Apertando o Tik Tok, não consegue mais parar Mexe, faz a dancinha do Tik Tok 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 É pra dançar, dançar, dançar com os pesadelos, hein? A galera enlouqueceu, não consegue mais parar A dança do Tik Tok, tá botando, é pra, é pra Mexe, faz a dancinha do Tik Tok Mexe, faz a dancinha do Tik Tok Tiki 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 Tik Tok Mexe, faz a dançinha do Tik Tok Olha os meus atelões, gente Tique-tique, hein?